Olá, somos da Escola de San Diego de terceiro ano e vamos ler o poema A Mãe. A Mãe é uma árvore e é uma flor. A Mãe tem olhos altos como estrelas. Os seus cabelos brilham como o sol. A Mãe faz coisas mágicas. Transforma farina e óculos em bolos, linhas em camisolas, trabalho em dinheiro. A Mãe tem mais força que o brilho. Carrega sacos e sacos do supermercado e ainda carrega a mim. A Mãe quando canta tem um pássaro na garganta. A Mãe conhece o bem e o mal. Diz que é bem partir pilhantes e partir copos em mal. Eu acho que é tudo igual. A Mãe sabe para onde vão todos os autocarros. Desculpe as histórias que contam as letras dos livros. A Mãe tem na barriga um menino. É lá que guarda o meu irmãozinho. A Mãe podia ser só menina, mas tem que gostar a tanta gente. A Mãe não há muitos caras que eu me tapo. E eu vejo a cara nela. E a cara mais linda da minha mãe.